Eu vi muita gente comentando no meu vídeo Leandro, você é da Breckman ou você é dos Eagles? O que você é? Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco Seja muito bem-vindo aqui no canal Caso você tenha caído de paraquedas Assim ó, caiu voando aqui nesse vídeo Já se inscreve, já deixa o like E ativa a notificação pra você receber vídeo novo Toda vez que for lançado Eu tenho uma coisinha pra falar antes de eu começar o vídeo Essa parada de seja membro aqui do canal A partir de hoje, a partir desse vídeo Não existe mais E eu vou falar o porquê Eu não quero trazer benefícios só pra um certo tipo de inscrito Pra um certo tipo de grupo Então eu decidi cancelar esse seja membro do meu canal Vocês não vão mais ver aí embaixo Porque eu prefiro trazer um conteúdo pra todo mundo Um conteúdo que vai agradar todo mundo Ao invés de eu separar as pessoas, sacou? Então me segue no meu Instagram que é LorenzoFranco10 Porque por lá que vai ser feita as minhas lives Quando eu fizer live vai ser tudo pelo Instagram E os outros benefícios que os membros tinham Agora todos os inscritos vão ter também Vai ter vídeo motivacional aqui no canal De inspiração Então já pode se inscrever que você não vai perder nada No vídeo de hoje, pelo que você viu pelo título Eu vou explicar um pouquinho o que que tá rolando aí Essa treta E eu sei que vocês clicaram nesse vídeo Por causa desse título aí, dessa thumb Então a partir de agora Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Eu vi muita gente comentando no meu vídeo Lorenzo, você é da Brackman ou você é dos Niggles? O que que você é? E eu tô aqui agora pra poder explicar pra vocês Mais ou menos o que que eu sou Eu sou eu, Lorenzo Franco E aqui no meu canal a gente é chamado A gente é chamado de família Mas eu tenho um nome que é o Tim Franco E o Tim Franco, pra ser sincero, é eu e você Você e mais 200 mil pessoas agora Chegando a 200 mil pessoas O Tim Franco é composto por mim e por vocês Então essa é a minha equipe Esse é o meu lado E eu faço parte do Tim Franco Deu pra entender até agora? Agora eu vou explicar um outro ponto Que também tá muito confuso E muita gente perguntando Recentemente eu gravei um vídeo Indo na Niggle House Eu fui com o Caio Araújo A gente foi de Lamborghini lá Os Niggles me receberam muito bem lá A gente trocou uma ideia A gente ficou tipo a tarde toda na casa deles A gente trocou uma ideia Conversou Conheci todo mundo da Niggle House A galera lá é fantástica O pessoal é muita gente boa Receberam a gente muito bem E não Eu não tenho treta Nem uma com os Niggles Nenhuma, nenhuma, nenhuma Muito pelo contrário Eu assisto o canal deles Quando tem vídeo massa Eu assisto Eu gosto da edição deles Eu gosto do Da forma que eles fazem a thumbnail Quando eu fui lá na Niggle House Eu vou falar isso Eu fiquei lá do lado do Flap Enquanto ele tava fazendo a thumbnail dos Niggles E caraca Esse cara manja muito de edição Agora eu vou explicar Por que que eu tô gravando com o Luca Bueno Ah Lorenzo Então você foi na Niggle House O pessoal te tratou bem Então por que que agora você tá gravando com o Luca Bueno Isso aí é uma outra história O Luca Quando ele criou o canal dele no YouTube Logo quando ele tava com 15 mil inscritos E aí a gente trocou uma ideia pelo Instagram E eu me ofereci pra fazer as thumbnails dele E eu tô fazendo Até hoje eu faço as thumbnails dele Então a gente Eu e o Luca A gente já vem conversando Há muito tempo Desde os 10 mil inscritos dele Tá ligado E a gente foi criando um vínculo de amizade E pra mim O pessoal da Niggle House Eles são meus amigos de trabalho Porque eles gravam vídeo Pra mesma plataforma que eu Então é por isso que eu tô gravando com o Luca agora Porque desde que eu tava em Boston Eu e o Luca A gente já conversava sobre isso De gravar vídeo junto A gente já falava sobre ideia de vídeo e tal Então é por esse motivo Que eu tô gravando com ele hoje E pra complementar O pessoal da Breckman Eu também admiro muito Eu curto demais o vídeo do pessoal da Breckman Mano Eu sou uma pessoa Como você que tá assistindo esse vídeo Eu também consumo conteúdo Eu também consumo vídeos do YouTube Então os canais que eu assisto brasileiro São os Niggles e a Breckman Igual você Eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo Também assiste os dois Então tem hora que eu assisto o Edu Tem hora que eu assisto o John Tem hora que eu assisto os Niggles Tem hora que eu assisto o Kaique Vieira Então tipo Cada hora Depende do vídeo que a pessoa posta Eu vou assistir E eu sou um consumidor de conteúdo Igual você Tá ligado? Então pra acabar com essa ideia errada aí de vocês Eu não tenho treta com ninguém E eu sou tipo igual o Júlio Cossiello fala Moleque neutro Tá ligado? Eu sou moleque neutro Eu gravo com todo mundo Quando eu for pro Brasil também Eu vou gravar com outros YouTubers Porque eu tenho amizade Eu tenho muitos amigos que são YouTubers Então você sempre vai ver eu gravando com outros YouTubers também E a gente não tem esse negócio de treta com ninguém De briga com ninguém Eu não acho isso certo Eu tento o máximo O máximo O máximo Não tretar com ninguém Porque eu acho que essa ideia Tipo de ficar tretando com os outros Você traz uma parada negativa pra você Traz uma parada negativa pro seu canal Então é isso aí Eu acho que eu já expliquei tudo Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer E eu não tenho treta com ninguém Paz Paz Peace guys Peace Me aqui no meu quarto rapidinho Só pra poder mostrar uma coisa pra vocês Na verdade duas A primeira coisa É essa lousa aqui atrás de mim Esse quadro Eu não mostrei ele no meu vídeo passado Porque Porque sei lá mano Porque é um quadro Mas eu vou explicar Por que que eu comprei ele Por que que eu botei ele aqui Eu gosto muito de fazer anotação Então eu comprei esse quadro Literalmente só pra isso Caso eu esqueça alguma coisa Eu sou muito esquecido com as paradas Então Eu chego aqui E ponho tipo Ler livro Fazer roteiro do vídeo Começar um curso Aí do outro lado Eu tenho umas frases em inglês ali Eu não vou traduzir Essas frases me marcaram Tá ligado Eu preciso saber elas Então eu ponho aqui Até eu decorar Depois que entrar na minha cabeça 100% Eu apago E coloco outra frase E é literalmente pra isso Que serve esse quadro E a segunda coisa É essa prateleira nova Pra eu poder colocar meus livros Colocar Livro Revista Essas coisas tudo E eu também vou enfiar alguns fios aqui Porque Fica cheio de fios Jogado ali Assim eu não gosto Então eu vou começar a botar um monte de fio Botar o fone aqui dentro Assim Pra poder organizar E ficar tudo bonitinho Mas eu gostei dessa prateleira Essas são as duas coisas Que eu não tinha mostrado pra vocês ainda O quadro Porque eu achei desnecessário Mas muita gente pediu nos comentários Então eu tô mostrando agora E esse imóvel E esse imóvel Ele não tinha chegado ainda Quando eu postei o vídeo Então é por isso que Eu não consegui gravar Mãe O que você tá fazendo Olha isso aqui Eu vim aqui na cozinha Pegar uma água pra mim E olha o que eu me deparei Mano Que isso O que tem dentro Taca de plátano Mãe Corte isso aqui Mas você vai tomar Mas vai se virar um bolo mesmo Ou é vitamina Tipo Não é bolo Vou comprar assado Ah Ah Vamos ver como ficou isso aí Né Meu Deus Que Muito bom Mãe Não é nojento não Mãe É gostoso Isso aí Fitness Vai Vamos ver como ficou esse negócio Pelo menos a cor disso Meu Deus do céu Vou pro meu quarto Deixar minha mãe fazendo Essas loucuras dela E essas comidas fitness dela Mas eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Por favor Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra você fazer parte do Team Franco E também ativa as notificações Pra você receber vídeo novo Assim que for lançado Caso você queira Que eu faça um Masterchef Aqui no canal Me ensinando a fazer umas comidas dessas Mentira Eu nem sei fazer esse tipo de comida Mas se você quiser que eu faça Deixa aí nos comentários Sei lá Eu quero saber a opinião de vocês Beleza É isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E vejo vocês no meu próximo vídeo Falou E vejo vocês no meu próximo vídeo